Música Salve pra você aí que é casca grossa e curte jogar PES Online Venha participar do melhor grupo de torneios temáticos e Master League Online do Youtube Faça amigos, evolua seu nível e dispute prêmios em grandes competições É só deixar o zap nos comentários, nós vamos te adicionar E bora pra treta, vamos pro vídeo Salve, salve galera mito, estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2021 E hoje galera vamos pra mais um vídeo de táticas aqui no canal Dessa vez com o time do Milan Pra você que tá acompanhando, deixa o seu like, se inscreva no canal E tira a mão do pingolim pra mandar também o seu comentário Vamos lá galera, finalmente né meu, me pediram muito aqui a tática com o Milan Galera, eu me lasquei muito lá nas divisões online pra conseguir achar um jeito de jogar com o Milan E essa tática aqui pessoal, ela vai dar tão certo online e também offline pessoal Mas, claro que jogar com o Milan vai ser um belo desafio pessoal Então, não esperem que o time voa sozinho, vocês vão ter que ser muito bons de braço Mas essa tática aqui, eu acho que ficou muito boa galera Porque consegue extrair tudo que o time tem de bom E prestem atenção galera, porque Essa aqui vai ser duas táticas em uma né O time vai jogar de um jeito no primeiro tempo De outro jeito no segundo tempo, vocês vão entender o porquê pessoal Primeira coisa galera, a melhor estratégia que eu encontrei foi o 4-3-3 Né, é uma tática que favorece tanto a parte defensiva quanto a parte ofensiva Né, o time do Milan tem sérios problemas de falta de jogador Você não tem na equipe um volante de marcação bruto Você não tem ali muitas opções na lateral direita Nem na zaga você tem também grandes jogadores pessoal Então tem que se virar com o que a gente tem O goleirão do Naruma, por exemplo, é um dos pontos fortes da equipe E aqui galera, nós vamos optar por 3 zagueiros Romaioli, Kiaer e o Muzakio pessoal Então são 3 zagueiros e um lateral E é claro, nós vamos optar pelo lateral esquerdo O Theo Hernandes, que é o melhor lateral que tem na equipe né Ele que tem muita velocidade É um jogador que apoia muito bem aqui pelas laterais pessoal O time não tem lá um grande lateral direito Você tem aqui o Conte, por exemplo Você tem o Calabria Mas o que importa mesmo aqui no Milan galera É marcação né O time com dois laterais fica muito aberto Então 3 zagueiros e um lateral fica melhor pessoal No trio de meio campo galera A primeira opção aqui de volante Gostei bastante do Benacer Né, é um jogador que joga de orquestrador pessoal Então quando o time vai sair jogando É um cara que ajuda muito na saída de bola E ele tem uma tendência a ficar mais pra trás Então ele é um jogador que protege bem a equipe galera Nós temos aqui no time o Tonale pessoal Que também é um jogador 79 de overall E também é orquestrador Mas comparando os dois Olha lá galera O Benacer tem mais condução Tem mais passe rasteiro Tem mais passe alto Tem mais velocidade Tem mais resistência E tem mais agressividade na marcação Então Por que que os dois tem overall 79 Eu realmente não sei Tá galera Eu acho que a Konami viaja Tem hora Nessas estatísticas Mas Os dois tem o mesmo overall Mas o Benacer é bem melhor Do que o Tonale Tá galera Então Benacer titular aqui de volante O QSE Também joga muito bem de volante galera Mas A gente também não tem na equipe Um bom meia de ligação Né Você tem problemas sérios Nesse meio campo Tá pessoal O único realmente que joga bem É o QSE mesmo Que é meia de ligação E é meia versátil Então É um jogador que vai Dar muito área de contenção No meio campo É um cara que se movimenta bastante Então assim Usar o QSE de volante Então galera Dá pra usar também De preferência Quando você estiver ganhando o jogo Vem aqui Põe QSE de volante E se segura Meu amigo Se jogar com o Milan Não é fácil online Tá galera De meio atacante A gente tem aqui O Salanoglu Que na minha opinião É Apesar de meio atacante Ele se tornar 79 E a gente tem o Paquetá Que é 80 O Salanoglu Contribui muito Nas bolas paradas Galera É uma arma a mais Que você tem na equipe Né Um exímio Cobrador de faltas Aí o Salanoglu E também toca muito bem É um cara de organização Bate escanteio Então Eu acho Por exemplo Que em relação ao Paquetá Que é um jogador Mais técnico O Salanoglu Nessa questão Das faltas É um cara que ajuda Mais a equipe Tá pessoal Mas o Paquetá Também se garante bem Tá Mas Você perde muito Dessas cobranças Que não tem Um grande cobrador De faltas na equipe O Ibra bate bem Mas o estilo De cobrança dele Às vezes não favorece Determinadas regiões Do campo O Salanoglu Não É um cara top Nesse canteio Em falta E tudo mais E nós vamos usar Galera Primeiramente No primeiro tempo Meu amigo Três atacantes Rafael Leão Rebite E o Ibrahimovic Galera Ah Marcão Rafael Leão De ponta esquerda Você está É louco Meu amigo Não galera O Rafael Leão Jogando de ponta esquerda Assim Olhando parece estranho Mas na prática Ele joga muito bem É um jogador Que tem muita velocidade É um dos poucos Aqui no time Que correm Pra cacete Tem 88 de velocidade E 87 de aceleração E é um jogador Que nós vamos usar ele Muito no contra-ataque Tá pessoal Ele tem ali ó Controle de domínio Ele é super substituto Puxada de letra E o melhor de tudo Galera Ele tem 1,88 de altura Né Ele tem duas estrelinhas Ali na função Inspirador Ó Carregando a bola Ou seja É um cara Que quando está Carregando a bola O resto do time Se ajeita melhor Quando ele está fazendo isso Então No primeiro tempo Galera O Rafael Leão Acho que é uma boa opção Tá Entrar com ele É Vai dar uma velocidade A mais pro time Né O Rebite De segundo atacante É um bom jogador Também Tem 1,85 de altura E aqui no Milan Ele vai jogar Muito também Usando a velocidade E também sendo ali Tipo um garçom Do Ibrahimovic Galera O Rebite é um cara Fundamental No time Tem gente que não gosta Mas joga bem Aqui no PES Não tem tantas opções Então Na minha opinião Tem que ser titular E o Ibrahimovic Galera No auge No auge De seus 39 anos O Ibrahimovic Continua Firme e forte Na saga De fazer gols Aí Chuta muito bem Galera Cabeceia bem É matador Né É só colocar o Ibra De pivô Contra ataque Que ele não cansa Então assim É um grande jogador Galera Mas A gente tem que Montar o time Todo pra ele Pra favorecer O jeito dele jogar Por isso É importante Ter sempre jogadores De velocidade No time Pessoal E no segundo tempo O que vocês podem fazer Que também vai melhorar O rendimento da equipe Galera Vocês podem tirar O Rafael Leão Do time E colocar aqui O Samu Castileiro Aí você inverte Rebite Pra um lado Samu Castileiro Pra o outro Tá Fica top Pessoal Porque O Samu Castileiro Também é super substituto Assim como O Rafael Leão Tá Só que o Samu Castileiro Tecnicamente É melhor É um cara Que toca mais a bola E como o time do Milan Tem uma tendência A cair de rendimento No segundo tempo Galera Isso dá um up Bem legal Pro time de vocês Pelo menos As partidas Jogaram com o Milan Que eu ganhei Eu consegui Fazendo isso mesmo Tá O Rebite Aqui pelo lado esquerdo Também joga bem Pessoal Ele é destro Então ajuda mais ele E o Samu Castileiro É canhoto Então ele também Joga o lateral móvel Continua mantendo O pique do time Mesmo no segundo tempo Aqui no ícone do campinho Galera A gente vai de contra-ataque Passe longo Tá Passe longo Tá funcionando bem Aqui dentro do jogo E deixa o time Mais agressivo Área de ataque Ampla Posicionamento Aqui manter Formação Alcance No 4 Linha defensiva Instrução defensiva Galera Pressão na frente Centro Tradicional Linha defensiva No 5 Densidade No 7 Galera Por que pressão na frente Pessoal Porque o time do Milan Pessoal Se você ficar recuando muito Você acaba se lascando também Tá É um time que Jogando no 4-3-3 Os caras aqui da frente Eles tem tanta velocidade O Rafael Leão O Rebic O Samu Castileu Eles ajudam muito A ir segurando o time Lá no campo Em defesa dele Tá Então É assim Claro Isso é muito particular Pessoal Pode jogar na retranca também Mas a retranca Acaba chamando mais O adversário Pra cima de você E a zaga do Milan Não é exatamente Né meu A zaga maravilhosa Tá pessoal Então acho que Pressão na frente Ajuda a manter o time Mais longe Da nossa zaga Instruções aqui Avançadas Pessoal Nós vamos usar Defensivo No QSE Tá Aliás Tá errado Defensivo No Benacer Tic Taca Tá pessoal Pivô contra ataque No Ibrahimovic Pra ele não cansar Beleza galera Fica bem legal o time Se você precisar Soltar mais na equipe Desativa O Tic Taca Tá O Tic Taca Ele tem uma função Galera Tanto pra organizar O time Quanto também Pra manter A resistência Dos jogadores Jogadores Correm menos Atacam menos Ficam mais parados Em campo Esperando o toque Então assim Precisa da correria Desativa o Tic Taca O time ganha mais velocidade Beleza galera Espero que vocês tenham curtido aí Depois testem essa tática Me falem o que vocês acharam Se vocês tomarem uma bela goleada Não estranhe Tá Demora um pouco Pra se adaptar O time do Milan É um time legal pessoal Mas tem que ser bom de braço Pra jogar com ele Beleza galera Um abração E vida longa ao Fute Rock Valeu Fui Tchau Tchau